Olá amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi pessoal, boa tarde. Professor universitário é brutalmente assassinado. Ele teria impedido que o jovem levasse um videogame da casa. Vítima e assassino teriam rompido uma relação. Advogado entra com pedido de liberdade para Hilário Frasson. O policial civil suspeito de matar a ex-mulher, a médica Milena Gotardi. Bandido assalta supermercado e obriga comerciante a tomar veneno. Reforço na fiscalização das rodovias. A BR-101 vai ganhar novo sistema de videomonitoramento. Alerta! Mais da metade dos jovens brasileiros tem o vírus HPV transmitido pelo sexo e que pode causar o câncer. Os números reforçam a importância da vacinação. Terminou o ensino médio? Quem não consegue vaga nas universidades públicas pode aproveitar os descontos em faculdades particulares. Um programa oferece até 80%. Desabafo de um amigo do TN. Ele está indignado com a sujeira no bairro onde vive. Eu sou Lauro Passo, morador aqui de Nova Brasília, Cariacica. Ao sair de manhã me deparei com isso aqui, ó. Que infelicidade. Emprego? Selecionamos dezenas de oportunidades. Não deixe de conferir. Talentos que valem renda extra. O TN mostra o trabalho de artesãs que aproveitam as festas de Natal para vender o que produzem. São peças que encantam pelo capricho e criatividade. Olha onde a gente foi parar. Dentro das bolas de decoração. Achei lindo. Eu amei. Que maravilha, né? Nós voltamos? Bem rapidinho, amigos. Até já. Olá, queridos amigos. Muito obrigado pela sua audiência. Já estamos aqui para fazer o Tribuna Notícias, primeira edição. Tá? Boa tarde para você. Boa tarde, Toninho. Para você também. Agora, já imaginou você perder a vida por conta de um videogame? É isso aí, por causa de um videogame. Esse é mais um crime banal que choca toda a sociedade. Com certeza. O professor universitário foi assassinado a facadas dentro de casa em Guarapari. Vítima e agressor teriam rompido um relacionamento. A marca de sangue na bermuda do jovem revela a história de um crime brutal. Ele foi o primeiro a entrar nesta casa para tentar socorrer o professor Augusto Assis do nascimento de 55 anos. O jovem e um amigo chegaram a lutar com o assassino, mas não conseguiram impedir o crime. O Elton Ribeiro de Araújo, de 22 anos, esfaqueou o professor até a morte. Tudo aconteceu nesta residência, no centro de Guarapari. Um videogame teria provocado a tragédia. Em depoimento à polícia, o Elton disse que mantinha um relacionamento com Augusto há cerca de dois anos. Na tarde desta quarta-feira, ele teria dito que iria embora da casa e levaria junto um aparelho de videogame. Só que Augusto não gostou muito da ideia. Disse que o aparelho ficaria. Nesse momento, começou uma grande confusão e o Elton teria esfaqueado várias vezes o professor. Subi correndo, chamei pelo Augusto, né? Senti que ele estava nervoso, com alguns espinhos de sangue no rosto, né? Quando eu abri a porta, eu deparei com o Augusto deitado no chão, todo sanguentado. Ele tentou sair por mim, eu não deixei, eu corri para a outra porta e fechei para ele ficar preso, né? Para tentar fugir do flagrante, o Elton chegou a pular de um muro de cinco metros, mas não foi muito longe. Foi preso pela PM, perto do local do crime. Ele confessou o assassinato, mas diz estar arrependido do que fez. Chocada, a avó de o Elton não consegue acreditar na atitude insana do neto. E é uma surpresa, nunca andou armado, fiquei besta quando eu vi na coisa do celular, só notícia, né? Augusto era professor aposentado da Universidade Federal do Espírito Santo. Dedicou boa parte da vida à educação. Quem o conhecia, diz que ele representava alegria por onde passava. Pessoa que sempre vivia sorrindo. Ele, seu cachorrinho, sempre vivia sorrindo mesmo. De bem com todo mundo. Ninguém está acreditando, não. Pela pessoa que Augusto era, ninguém está acreditando. O Elton foi autuado por homicídio e já está no presídio. Agora, se você terminou o ensino médio e está pensando em fazer uma faculdade, uma boa opção, são os programas em parceria com as instituições particulares. Tem desconto de até 80% em cursos presenciais e à distância. Mais de 40 faculdades aqui do Estado fazem parte desses programas. É a sua oportunidade de fazer um curso superior. Falta bem pouco. Na verdade, Kleber está quase com o diploma do curso de administração de empresa nas mãos. Ele resolveu encarar um curso universitário para dar uma incrementada na profissão. E para isso, tem que se dedicar bastante. E isso fez muita diferença. Agregou muito conhecimento, fez com que eu pudesse melhorar o meu desempenho na empresa. Kleber conseguiu uma bolsa de 50% na mensalidade, o que ajuda muito e é um baita incentivo para mergulhar nos livros. Essa bolsa com certeza foi fundamental, porque acredito que eu não teria condições de poder fazer uma graduação no momento em que eu comecei, pagando ela integral. Quando você começa a estudar, começa a ter novos conhecimentos, você começa a ter uma nova visão, você começa a ter um olhar clínico das coisas, começa a ver as coisas de uma forma diferente. Com o Michele é a mesma coisa. Ela é aluna de direito e ter uma bolsa de 50% é tudo o que ela precisa para conseguir a tão sonhada formação acadêmica. Costumo dizer para todas as pessoas que eu conheço e indicar que procurem a bolsa, porque realmente é um presente. Uma instituição de ensino de alta qualidade e a bolsa me proporcionou isso, estudar e dar uma vida melhor para a minha família. Os descontos valem para cursos presenciais, semipresenciais e à distância. E claro, para ter uma vantagem como essa, é preciso seguir um passo a passo antes. Essa instituição aqui tem 1.200 alunos e cerca de 30% são bolsistas. Mas você deve estar se perguntando, como é que consegue esse desconto? Bom, o primeiro passo é preencher o formulário do programa de incentivo e depois fazer o vestibular da faculdade. Em alguns programas, a nota do aluno vai definir quanto desconto ele vai ganhar. A gente tem bolsas que vão de 20% a 50% de desconto. As famílias têm que ter uma renda máxima de dois salários e meio. Porque aí são essas pessoas mesmo que precisam de mais ajuda para fazer uma faculdade, precisam de mais oportunidades. Pelo menos de 20% a 30% dos alunos têm alguma bolsa, porque o financiamento que o governo federal dava está muito dificultoso agora. Eles diminuíram muito. E aí, uma forma de a gente conseguir fazer com que esses alunos continuem estudando é fornecendo bolsas de estudo. Nessa outra faculdade particular em Vitória, dos 15 mil alunos, cerca de 20% têm bolsa. E em todos os 42 cursos é possível conseguir uma vantagem. Existem duas mil bolsas só para o primeiro semestre do ano que vem. Claro que tem que ser aprovado o nosso acesso seletivo. E aí eles acessam essas bolsas, que elas variam de 35% a 50%. Isso de acordo com a quantidade de vagas disponibilizadas para determinado curso. Então, você tem o curso de Direito, Fisioterapia, Educação Física. Essas bolsas podem chegar a 50% através dessa inscrição prévia no site parceiro. Pois é, a gente mostrou aí alunos que conseguiram bolsas nas faculdades Estácio de Sá e Pio 12. Mas a relação completa com todas as instituições você confere nos sites Educa Mais Brasil e Quero Bolsa. Olha, a defesa do policial civil Hilário Franson, acusado de mandar matar a ex-mulher, a médica Milena Gotardi, entrou com o pedido de liberdade. O pedido de habeas corpus para tirar o policial da prisão foi encaminhado para o Tribunal de Justiça e deve ser apreciado ainda hoje. Olha o Hilário aí de costas no seu vídeo. A defesa preferiu não se manifestar sobre o assunto. Seis réus são citados na ação de júri popular sobre o assassinato de Milena Gotardi, morta a tiros em setembro desse ano, no estacionamento do hospital onde ela trabalhava, aqui em Vitória. Não vamos esquecer jamais. Todos os envolvidos no crime estão no presídio, entre eles o pai de Hilário, acusado de ser um dos mandantes desse triste crime. Não é, Ingrid? Com certeza. Olha só, números assustadores, tá bom, pessoal? Mais da metade dos jovens com idades entre 16 e 25 anos tem HPV. O vírus pode desenvolver até 12, 12 tipos de câncer. Pois é, e o que impressiona também é a baixa procura para se imunizar. Dados da Secretaria de Saúde mostram que as meninas tomam a primeira dose e não voltam para receber a segunda. E os meninos, só pouco mais de 20%, buscam a prevenção. A vacina de proteção contra o vírus HPV é disponibilizada pela Secretaria de Saúde. Mas os adolescentes não têm aproveitado a chance de se imunizarem. De acordo com a coordenadora de imunização da CESA, as meninas tomam a primeira dose, mas não tomam a segunda, o que as deixam vulneráveis. A vacina também é para os meninos, mas apenas 28% deles tomam a primeira dose. É muito importante reforçar que para a menina estar protegida, ela precisa de receber as duas doses da vacina HPV com intervalo no mínimo de seis meses entre elas. E os meninos procurarem a vacinação porque a adesão dos meninos até na primeira dose está baixa. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que 55% da população de Vitória, que tem entre 16 e 25 anos, tem o HPV. Esse vírus pode desenvolver até 12 tipos de câncer. E o mais comum entre eles aparece nas mulheres, é o câncer de colo de útero. Por isso, a importância de tomar a vacina, tanto a primeira dose quanto a segunda. É muito importante vacinar essas crianças e adolescentes nessa faixa etária, porque eles ainda não tiveram contato com o vírus e aí a gente tem uma resposta imunológica mais robusta. Pessoal, o assunto é muito sério. Vale repetir os números para você não se descuidar de forma alguma. Mais da metade dos jovens entre 16 e 25 anos tem o HPV. O vírus causa até 12 tipos de câncer. A vacina é distribuída de graça nos postos de saúde. Polícia Rodoviária Federal começa a multar na BR-101 com o uso de câmeras, tá? Os equipamentos são da Eco-101 e agora os policiais terão acesso às imagens para fazer a fiscalização. Além da já conhecida fiscalização física, a Polícia Rodoviária Federal estará de olho nos motoristas que trafegam pela BR-101, de norte a sul. São mais de 300 câmeras que estão espalhadas ao longo dos 461 quilômetros do trecho da rodovia que corta o Espírito Santo. Nós vamos utilizar nossas câmeras para monitorar locais críticos de acidente de trânsito. Nós utilizaremos as câmeras também em parceria com a concessionária para alguns acompanhamentos, buscando aquele veículo que está cometendo irregularidades, que ele está com suspeita de algum crime na rodovia. Então, são ações tanto de prevenção ao acidente quanto de combate à criminalidade. O monitoramento das câmeras será uma parceria entre a Polícia Rodoviária Federal e a Eco-101, empresa que administra o trecho capixaba da rodovia. Cada posto da PRF vai ter acesso às câmeras, assim como a central da Eco-101. Esse trabalho iniciou com a instalação de fibra ótica em todos os postos e delegacias da PRF ao longo da rodovia, e a disponibilização dessas câmeras em tempo real. Agora, a PRF está estruturando as centrais de monitoramento, com implantação de monitores, computadores, para que eles possam fazer essa monitoração também junto com a Eco-101. Com o monitoramento, a Polícia Rodoviária Federal será capaz de aplicar multas aos motoristas que desrespeitarem a lei de trânsito. A partir desta quinta-feira, cuidado, você pode estar sendo filmado e também multado. A legitimação das multas com o apoio da tecnologia é assegurada pela lei. A legislação permite a utilização do vídeo monitoramento para infrações de trânsito. Aquelas infrações referentes à conduta do motorista, elas serão penalizadas através das imagens. Para isso, a legislação somente exige que a rodovia seja sinalizada, indicando que há a fiscalização eletrônica. Muitos motoristas enxergam com bons olhos este monitoramento da rodovia. Com certeza, eu acho que tem que ter um controle, porque além de não só multar, eu acredito que deve fiscalizar também na área de segurança, evitar assaltos, ladrões, caminhões, essas coisas assim. É verdade, como as estradas estão perigosas, né? Bom, a polícia está investigando um crime bastante estranho em Cariacica. Estranho, imagine se essa moda pega. Olha só, um comerciante foi assaltado e teria sido obrigado pelo bandido a beber veneno. Ele segue internado. E você vê agora. O comerciante era dono deste mercado no bairro Nova Rosa da Penha. Verde Moreira, de 50 anos, foi encontrado pela mulher. Ele estava desmaiado no escritório. Ao lado, um vidro de veneno. Ele não costuma usar pontos, interrogação, vírgula, nada. Ele escreve direto. Então, quando eu vi ponto na mensagem, aí eu tive a certeza que não era ele que tinha mandado a mensagem para mim. Foi quando eu liguei para a minha pastora e comecei a falar com ela, se ele estava com ela ou se ele estava com o marido dela, que é meu pastor. E ele não estava. Dali para frente, eu já tinha certeza que ele estava com alguém, que alguém tinha entrado na minha casa. Eu encontrei marcas de pés em cima da minha máquina de lavar, encontrei um chinelo velho, que não é da casa, e também tinha um par de botina no corredor. As câmeras de segurança que poderiam ter registrado o crime tiveram os fios arrancados. De acordo com a mulher do comerciante, a carteira e o celular dele foram roubados. Durante o assalto, o bandido teria obrigado a vítima a beber o veneno. Eu acredito que eles torturaram ele, bateram nele, a gente abriu o escritório, ele estava caído lá dentro, agonizando, babando, com o olho virado, aberto, e se batendo. Estava convulsionado. A gente encontrou do lado dele um frasco de uma substância. E a gente deduziu, concluímos que ele tinha ingerido aquele frasco. Ele não faria isso nunca. E devido às marcas que tinha dentro de casa, a certeza que eu tinha que alguém já tinha entrado dentro da minha casa. Tem que investigar muito esse crime, tá? Mais detalhes desse caso absurdo no Ronda Geral com a Débora Moraes. É coladinho com o nosso Tribuna Notícias. Falar de emprego é bom. Sem a contratação é imediata, melhor ainda. Há vagas para balconista de farmácia, coordenador pedagógico, vendedor, analista comercial, executivo de contas, encarregado de logística, assistente de exportação e recepcionista. Cadastro no site rhopen.com.br Olha, pessoal, as festas de fim de ano são uma boa oportunidade para quem está desempregado ou quer aumentar um pouquinho a sua renda. Verdade. Vamos conhecer agora um trio de mulheres que usam o artesanato como fonte de negócios. Estão se dando super bem. Natal é época de festa, mas também de ganhar dinheiro. E esse trio aí entende desse assunto. Priscila é auxiliar administrativa, mas também uma crocheteira de mão cheia. A especialidade? Produtos para vestir a mesa. Faço suplás, porta guardanapos, porta copos, né? Para montar a mesa de Natal bem alegre para as famílias no final de ano. A Andréia trabalha como secretária, mas para complementar a renda, produz bolsas maravilhosas com fios de malha. Também faz as charmosas guirlandas de Natal. Chega a triplicar a renda neste período do ano e utiliza o dinheiro para realizar sonhos com a família. Fazer uma festa de aniversário para minha filha, trocar algum aparelho eletrônico ou algum móvel dentro de casa. Então é o momento que eu tenho para cuidar de mim e da minha família através desse trabalho. Já a Jaqueline apostou em produtos criativos como renda. As bolinhas das árvores de Natal ganham fotos personalizadas, frases, nomes e logomarcas. A Jaque também produz outros acessórios para decorar festas. Fica um presente mais personalizado e hoje as pessoas estão procurando buscar, comprar do pequeno, a questão da sustentabilidade. Então a gente tenta utilizar produtos também que visam esse lado. O Natal é uma época de grande procura por serviços. Por isso se torna um período tão rentável. Mas para ter sucesso nos negócios, como as meninas, é necessário escolher a atividade correta. Oferecer o serviço certo para ter retorno financeiro. Este mestre em administração e professor de empreendedorismo explica os caminhos para alcançar o sucesso com o negócio extra. Essa época de Natal, Réveillon e Verão é uma época que as pessoas receberam o 13º, por sinal, essa semana que elas estão recebendo. Elas estão de férias e propensas a gastar mais. E que tal fazer da renda extra o negócio próprio? Já imaginou virar patrão? Então, tenha em mente que o primeiro passo é ter muita disposição e encarar com seriedade o trabalho. Você tem que gostar daquilo que você faz, porque senão você não vai fazer com excelência. E aí você identifica qual é o perfil do seu cliente. E outra coisa para você não ter fracasso é você colocar técnicas de marketing profissional, vamos dizer assim, nas coisas artesanais. Está desanimada sem saber como ajudar na renda de casa ou melhorar a vida financeira? É hora de arregaçar as mangas e partir para a ação. É isso aí, não pode ter moleza não, tem que trabalhar. Fazer com muito amor, que com certeza a recompensa terá muito boa. Pois é, tudo lindo. E por falar em amor, olha que amor que a Jaqueline mandou para a gente. Olha só, que coisa mais linda. Jaqueline, adorei. Mandou para o Jorge também. Como é que eu não disse aqui? Uma bola? É uma bola de Papai Noel? Você já imaginou uma árvore toda fechada com essas bolas aí, Torino? Olha só, Jaqueline fez na época que eu tinha barba ainda, entendeu? Agora eu rejuvenesci, estou mais novo, Jaqueline tem que fazer um agora sem barba. Bonito, muito show, olha. Muito legal. Muito, muito, muito obrigada, viu? E para conhecer melhor o trabalho, vai lá no Instagram, Artes da Milota e Andréia Artesanatos. Está bom? Está aqui, olha. Queridos amigos, agora nós vamos acompanhar o drama do Silvio. Ele tem uma doença em um dos olhos. Já não consegue enxergar e sente, Ingrid, muitas dores. Então, aguarda uma cirurgia e mesmo com uma decisão favorável da justiça, não consegue marcar o procedimento. Vamos ver na reportagem de Tainá Lopes. O olho direito vive coberto com o curativo. Silvio sofre há três anos com uma doença de nome e explicação complicados, a doença de Rosai Dorfman extranodal. Devido ao problema de saúde, um coágulo de sangue gigante se formou no olho de Silvio, forçando o globo ocular dele para fora. Nessa primeira foto, Silvio aparece no início da doença. Não é possível perceber as alterações. Já na segunda foto, o coágulo começa a surgir. A doença chegou a um ponto que fica impossível mostrar a situação atual. Começou coçando e, através da coceira, eu comecei a parar a mão e começou a enxar. E, a partir do momento que começou a coçar, eu já procurei médico imediatamente. Com o olho comprometido, as dores tomam conta de Silvio 24 horas por dia. Para tentar dormir, ele deita em uma rede do lado externo da casa. Eu não posso dormir na minha cama, eu tenho que dormir na rede, porque, por causa da dor que é insuportável, eu tenho que dormir praticamente sentado. E, remédio, eu tenho que tomar remédio dia e noite. A doença diagnosticada em 2015, como comprova esse laudo, está evoluindo de maneira surpreendente, como descreve uma médica neste encaminhamento. De 2015 para cá, o seu Silvio passou por outros quatro oftalmologistas. Todos alegaram a necessidade da cirurgia com urgência. O procedimento particular, o seu Silvio não pode pagar. E o Estado não oferece a cirurgia. O olho dele está difícil. Está difícil porque, como é que a pessoa vai viver sem dormir? Não tem como a pessoa viver igual zumbi. Ele passa naquela rede ali, sendo picado por um mosquito, porque não pode ficar na claridade, tem que ficar no escuro. Um calor doido, que não pode ligar o ventilador. E passa a noite toda sem dormir. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o processo de compra está em andamento, mas não deu prazo nenhum. A Defensoria Pública Estadual está acompanhando o caso. Uma liminar já foi encaminhada a César, que tem 48 horas, para resolver a situação do seu Silvio. A ação foi proposta, ela está em trâmite no Juizado Especial. Foi pedida uma decisão liminar, ou seja, uma decisão urgente, porque o caso dele demanda um atendimento urgente. E essa decisão foi deferida. O Estado foi intimado e não cumpriu. Então, nós comunicamos também esse descumprimento. E, antes de ontem, houve uma nova decisão judicial, no sentido de que fosse o Estado cumprisse isso, no prazo de 48 horas, sob pena de os próprios secretários serem penalizados com a multa diária. O tempo está passando e Silvio espera que, dessa vez, possa ter a oportunidade de voltar a viver uma vida normal, sem tanto sofrimento. Eu não tenho como eu trabalhar, não tenho lógica, né? Eu tenho lógica que eu trabalhei desse jeito. O médico que me atendeu a primeira vez já falou comigo logo que a cirurgia tinha que ser de urgência. Em 2015. E eu estou até hoje. Quero aqui agradecer a Defensoria Pública por abraçar essa causa e o seu Silvio também agradece, viu? Olha, a Secretaria Estadual de Saúde disse que o procedimento não é oferecido pelo SUS, mas o processo de compra está em andamento e, assim que for finalizado, o paciente será comunicado, viu? A previsão é de até 30 dias. Agora, participação de amigo do TN. O Lauro Passos, de Nova Brasília, em Cariacica, fez um desabafo sobre o lixo acumulado na rua onde ele mora. Olha, a situação está feia. Lauro Passos, mostra aí para a gente, vai! Eu sou o Lauro Passos, morador aqui de Nova Brasília, em Cariacica. Ao sair de manhã, me deparei com isso aqui, ó. Que infelicidade. É ao lado do grupo escolar. Aqui tem residência e a gente se depara com isso aqui, ó. É uma lástima, né? Infelizmente. Muito obrigado, Lauro, pela sua participação aqui no Tribuna Notícias. Mandou muito bem, viu? Felizmente, a Prefeitura já limpou tudinho. Foram recolhidas 12 toneladas de lixo. Moradores podem denunciar o descarte irregular através do telefone 3354-5113. 3354, está aqui embaixo, 5113. Nossa, muita sujeira, 12 toneladas de lixo, não imaginou? E você também pode fazer como o Lauro. Mande um flagrante, sugestão de reportagem para o TN. Com o seu registro, a gente busca respostas do Poder Público. O número do nosso WhatsApp é o 99792-2530. 99792-2530. O caso do caminhoneiro queimado pela vizinha logo depois de uma briga em Cariacica. A vítima morreu depois de ficar dias internada. A polícia concluiu o inquérito e, em breve, sai o pedido de prisão. A vizinha chegou a se apresentar, mas foi liberada porque não houve flagrante. A meu lado, o doutor Marcelo Cavalcante, que é o responsável por este caso, tem novidades, já que o inquérito foi concluído, né doutor? Primeiramente, boa tarde. Qual é a conclusão desse inquérito? O senhor vai pedir a prisão da vizinha? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. A Polícia Civil, hoje, através da Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica, conclui esse inquérito, o inquérito que foi vítima do Paulo Lorenzoni. Esse fato ocorreu no dia 22 de outubro. A vítima veio a óbito no hospital dia 30, devido a complicações geradas pelo fato dele ter sido incendiado. Hoje, um mês depois, 30 dias, a gente conclui esse inquérito, a gente vai pedir sim a prisão preventiva da autora do crime. Frises que a autora compareceu na delegacia, ela se apresentou espontaneamente, ela não tem passagens, ela não é do crime. Essa mulher que o doutor fala é a Shirley da Silva Correia, ela tem 36 anos, já que ela procurou espontaneamente a polícia. Ela disse o motivo pelo qual incendiou o próprio vizinho, teve algum problema, houve uma discussão, uma briga antes do casal. O que a polícia apurou e descobriu em relação a esse caso? Esse é um fato triste, né? Esse é um fato triste, a vida, ela está cada vez mais, infelizmente, não valendo nada, né? E esse caso, ele ocorreu, exclusivamente, pela bebida, né? Eles passaram o dia bebendo e ela, por uma atitude extrema, resolveu chegar em casa, esperar que a vítima, que estava embriagada, não tinha condições de se defender, nem chegou nem a descer do caminhão, inclusive. Jogou um litro de álcool, álcool 70, e acendeu o fogo, fato que levou a vítima a óbito uma semana depois. Que absurdo, né? E a polícia também concluiu o inquérito do caso do frentista assassinado a tiros. Isso foi no posto de gasolina, lá em Cariacigo. O crime aconteceu no final de setembro e foi registrado pelas câmeras do posto em Vila Capsaba. E você vê aí as cenas. Rubens, José Rubens, 52 anos, foi baleado logo depois de uma discussão com um cliente que foi ao local comprar um galão de gasolina. Na hora do pagamento, o cartão de crédito dele não passou. Houve discussão. O homem deixou o local, voltou armado e atirou na cabeça do frentista. Caiu lá, viu? O atirador, Alex de Paula, está vendo aí, 39 anos, foi preso em casa e segue no presídio. A arma do crime foi apresentada pelo delegado. A ex-mulher do suspeito pode ser indiciada por ter guardado o revólver. Quinta-feira, 30 de novembro. Já leu o jornal A Tribuna de hoje? Vamos ver o que é destaque. Grandes redes abrem franquias com investimentos a partir de 12 mil. Aqui na foto principal, alagamentos em 20 bairros da Grande Vitória. Veja quem pode ser indenizado por perda na poupança. Professora de matemática apanha de aluna por causa do dever de casa. Amanhã, já tem cupom para concorrer a 500 reais em compras todo dia. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, não quero ser Justin Bieber. Grêmio, é tri e Renato Gaúcho faz história. E no caderno especial sobre rodas, mil fiesta com poucas mudanças. Amanhã, primeiro de dezembro, é o dia internacional de luta contra a AIDS. Para seguir a vida, o paciente precisa tomar remédios todos os dias. O Sidney é HIV positivo há 22 anos. Desde que descobriu a doença, faz o tratamento. E apesar dos avanços na medicina, a doença ainda não tem cura. Por isso, a prevenção é o melhor caminho. Assunto do Fala, Doutor. 22 anos atrás, Sidney fez uma descoberta que mudou para sempre a vida dele. Eu descobri, trabalhando na saúde, eu mesmo, junto com uma amiga de trabalho, fazendo o meu teste. E esse teste deu positivo. A minha ficha realmente não caiu. E aquilo ali, logo em seguida, me deixou muito louco. Por quê? Porque na época, HIV, AIDS, era uma coisa muito séria, onde as pessoas não tinham noção. Só viam falar que pessoas morriam. Então, eu fiquei desesperado. Desde então, as visitas ao médico e estes comprimidos entraram na rotina. Hoje, são três medicamentos por dia. Mas, na época, chegou a ser mais de 20 pílulas diárias. Dia 1º de dezembro é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS. Uma doença que ainda não tem cura. E que, para viver com ela, é necessário tomar remédios todos os dias. Por isso, a infectologista Rúbia Miosse explica que a melhor forma de lidar com a doença é evitar contrair o vírus. Em primeiro lugar, a melhor forma de se evitar contrair o vírus é utilizar o preservativo. Hoje em dia, a gente sabe que as pessoas pegam mais HIV por relação sexual. No passado, tinha muita história de contaminação por transfusão de sangue e também por uso de drogas injetáveis. Hoje em dia, o uso de drogas injetáveis não é mais a maior preocupação da gente. Mas, a relação sexual sem usar o preservativo é a maior forma de contágio mesmo. Então, utilizar a camisinha é fundamental para se prevenir do HIV. A infecção da AIDS se dá pelo HIV, um vírus que ataca as células do sistema imunológico. Uma vez que o vírus entra no organismo da pessoa, ele pode causar uma síndrome parecida com síndrome gripal ou até mesmo um quadro de dengue. E ele vai consumindo a defesa do organismo, porque o vírus ataca justamente as células de defesa, que a gente chama de linfócitos TCD4. Se o vírus vai destruindo essas células para poder se reproduzir, a imunidade da pessoa cai. A defesa dela fica praticamente zerada em alguns casos. E aí deixa ela vulnerável a pegar uma doença como a tuberculose, por exemplo, que é a maior causa de morte no paciente HIV hoje. Apesar dos avanços da medicina, essa é uma doença que não pode ser deixada de lado. Sidney lembra que os jovens, principalmente, precisam prestar atenção. Eu acredito que as pessoas que estão aí, que estão com a sua vida sexual ativa, elas têm que estar atentas a todas as infecções, não só o HIV. De qualquer forma, também é importante saber que caso contraia a doença, não é o fim do mundo. O melhor é usar o preservativo e não contrair a doença. Mas, uma vez que contraiu a doença, não é motivo para desespero. As pessoas ficam muito desesperadas, pensam logo em se matar. Não é razão para você tirar a vida. Mas eu volto a falar, não pegar o vírus é muito melhor do que conviver com ele. Claro, por isso a prevenção é sempre o melhor caminho. Camisinhas são distribuídas de graça nos postos de saúde. O tratamento também é oferecido pelo SUS. Ai, que legal! O Natal dos Amigos do TN. Nós estamos amando as fotos que já foram enviadas para o nosso WhatsApp. Tem cada decoração linda. Mas nós queremos conhecer vocês também. Sabe aquela selfie na árvore, na parede iluminada? Que maravilha! Vai ficar linda, viu, aqui no TN. O Natal dos Amigos do TN vai ficar muito mais bonito com você na nossa telinha. É, fazendo parte comigo com a Ingrid aqui. Estamos esperando as fotos, hein, pessoal? A exibição começa no próximo dia 8. Anote aí o número do nosso WhatsApp para enviar o seu momento natalino. Só alegria, viu? 997922530. É 997922530. Cada foto linda chegando. Eu já dei uma olhada. Olha, no próximo bloco tem novas ofertas de emprego. Não perca! Nós voltamos bem rapidinho com você. Agora, meio-dia e 34. Até já, queridos e amados amigos. Já estamos de volta com vagas de emprego para auxiliar de loja, promotora de vendas e estágio em administração. Cadastro no site geori.com.br. Você é novo, Geori, né? Legal, né? Quero mandar um abraço rápido para a Cristina, que adora o meu tupete. Obrigada, Cristina. Porque você é o meu tupete. Eu quero mandar um beijo super especial para a Rose e a pedido do Tales, meu filho. A Rose é uma super fã nossa, trabalha lá na Casa da Galhão. Tales e Tomás, você tem dois filhos. Tales e Tomás. Então, ó, Rose, muito obrigada pelo seu carinho sempre e todos, né? Esse carinho que a gente recebe todo dia, né, Torino? Verdade, vamos rapidinho que a dona Florinda reclamou muito com a gente hoje. Vem aí, Débora Moraes, fiquem em paz. Tchau, pessoal. Beijo, tchau.